Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bela? Deixa eu ver sua face, Bela! Bela, bom dia! Olha, o sol já nasceu! Já estamos acordados aqui! Olha com quem você está dormindo! Bela? Olha com quem você está dormindo! Olha, filha, quem dormiu com você! Olha para aqui um pouquinho, meu amor! Belinha, meu amor! Eles brigam, brigam, mas dormem junto, ó! Filha! Você dormiu com o leão! Filha! Filha, olha aqui para você ver o leão! Tu dormiu com o leão! Bom dia! Bom dia! Filha! Bom dia! Bom dia! E aí, meu amor! Olha, filha, olha para ele! Olha para a Isabela, para ela te ver! Brigam, brigam, mas dormem junto, ó! Eles lutam, 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 mas dormem juntos! Vocês sabem que vocês dormiram com o leão? Vocês sabem que dormem com o leão? Ei, meu amor! Ok, tchau, tchau! Tchau! Tchau!